Vamos falar agora pra aquela turma que gosta de pescar, pulseirinha, olha lá, cuidado, viu? Pra não se meter na pescaria é ilegal, hein? Uma hora dá errado e você não precisa passar por isso. A Polícia Militar Ambiental está de olho. E nesse fim de semana, um pescador foi multado em mil reais por estar pescando de forma irregular. Vamos ver os detalhes. Aí moeou mesmo, hein? A Polícia Militar Ambiental prendeu um homem de 25 anos e apreendeu. 300 metros de rede e um barco de alumínio durante uma fiscalização de rotina no rio Sucuriú nesse final de semana. O homem de 25 anos se preparava para fazer uma pesca quando foi surpreendido pelos policiais militares ambientais, que deram voz de prisão ao homem. As duas redes medindo 150 metros cada uma e o barco de alumínio foram apreendidos como material probatório do crime ambiental. A Polícia Militar ressalta que esse tipo de pesca é proibido porque ele acaba com grandes cardumes e também ele acaba com peixes de pequena monta e peixes que estão se reproduzindo. Não fazendo aí aquela pesca cultural, que a pessoa pesca um exemplar e, estando de acordo com a legislação, ele leva para casa aqueles que não estão de acordo, ele acaba soltando no rio. Dessa forma, o homem foi autuado em flagrante e levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado por pesca predatória e multado em mil reais. Após pagar fiança, o homem foi liberado e irá responder o processo em liberdade. Obrigado. Obrigado.